salve salve galera beleza bem-vindos ao canal é real meu nome é Fernando para quem não me conhece ainda galera hoje eu vou fazer um react hoje vai ser um react que demais ai que delícia mas vai ser um react meu dos comentários que são deixados no meu canal galera é quem quem chegou agora não sabe é talvez não saiba direito como é que meu canal é do que se trata então vou resumir aí para vocês tem bem rapidinho o que o que meu canal faz meu canal simplesmente analisa vídeos sobrenaturais e disse aquele vídeo é real se é por entretenimento é bom filme que você vai no cinema ali paga e assiste é claro é basicamente é isso e eu mostro a os detalhes dos erros mostro as montagens e enfim uma de diversas coisas que eu encontro no vídeo que de que denunciam que aquele vídeo não é um vídeo real é um vídeo montado é verdade quer dizer às vezes não é e ao longo desse 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 caminho todo aí fazendo vídeo e tal é eu venho me deparando diversas vezes com comentários bons né comentários não é comentário de elogio de de lo e me elogiando na social fã não porque eu não ligo para isso eu não eu não tô aqui para ser é ídolo de ninguém eu tô aqui para ser uma pessoa em forma que informa só isso é então eu também me deparo com aqueles comentários ruins que faz parte normal a não gostei e nada a ver tava beleza só que tem outro outra classificação de comentário também que é que são comentários é que me assustam são pessoas que não sei lá acho que não bate bem na cabeça então eu vou compartilhar com vocês algum desses comentários tá é não são muitos mas os que eu separei aqui foi rápido para separar eu dei uma olhada só e já separei tem mais eu sei que tem mais que eu lembro mas eu não fui atrás para ver pode ser que fique um próximo vídeo aí para gente é se divertir eu estou sentindo uma treta beleza então eu vou mostrar para vocês os comentários das pessoas e mostrar em que vídeo que essa pessoa comenta não vou mostrar quem é apesar de eu poder mostrar porque é no meu canal a pessoa comentou no meu canal não teria porque eu não mostrar quem é que eu comentar tá lá não fui eu que fiz mas eu vou dar essa colher de chá para essas pessoas para também elas não passarem mais vergonha ainda beleza não nada a ver irmão e é isso aí se você chegou agora é curte o vídeo e se você gostar você se inscreve se você gostar você dá o like é isso aí tudo certo beleza vamos para o primeiro comentário então aqui a gente tem o primeiro comentário de uma moça ela disse no canal num vídeo que foi que o meu canal né a farsa do canal caça sobrenatural que é o da voz que é uma um som colocado na edição e ela escreveu que eu sou um mentiroso eu não sei o que que tá acontecendo que com esse planeta que tá acontecendo com esse planeta aqui e será que ele quis viver não tô entendendo as pessoas estão ficando biruta sei lá mas enfim ela me chamou de mentiroso disse que eu sou o mentiroso vai entender vamos para o próximo se você acha que não pode ficar pior fica pior ainda no mesmo vídeo é a pessoa escreveu farsa é você sandro não é mentiroso nós acreditamos nele gente eu eu não sei eu não sei o que acontece você parece burro é mas é burro nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara nunca vi a pessoa é isso acontece em qualquer qualquer ramo qualquer área a pessoa um vendedor que tá vendendo ali um produto fraudulente a pessoa compra acreditando tendo uma fé que que o cara não tá mentindo que o cara tá falando a verdade e tal isso também acontece aqui e isso acontece em qualquer lugar até mesmo vou dar um exemplo idiota mas por exemplo lá é que estão vivendo um momento complicado de emprego mas aí aparece aquele cara faz não eu tenho emprego para você é só você pagar inscrição aí a pessoa vai lá paga acreditando que vai arrumar emprego e o cara some com o dinheiro né assim então é as pessoas elas são enganadas em qualquer área tá é que essa que eu falei profissional e em momentos casuais na política enfim vários cenários inclusive na internet e a pessoa não enxerga para ela ela tá ela tá na verdade ela tá de olhos vendados sei lá mas enfim vamos vamos pro próximo a esse aqui é bem bem grande é agora vem a pergunta temos que dar credibilidade para quem tem 256 inscritos ou quem tem cinco 500 mil inscritos eu acho que a gente tem que dar credibilidade para quem tá falando a verdade não importa a pessoa pode estar andando de Porsche ser um baita de um mentiroso passar todo mundo para trás não quer dizer nada tamanho não quer dizer nada você tem que saber se a pessoa tá falando a verdade não está né e teve vai uma uns outros comentários aí então eu vou deixar aí se quiserem pausar e acompanhar aí tem tem esses essas respostas aí que o pessoal deu é a pessoa respondeu depois é mas aí vem uma questão porque nenhum crítico nenhum dos críticos aceita o convite do Sandro para fazer uma uma investigação junto no mato três da manhã às três da manhã não escrevo tudo errado falar que é fake no vídeo dos outros sem estar no local é muito fácil então eu vou dar uma resposta para essa pessoa já até respondi ela tá já até respondi quem não me leva são eles porque a gente assim se se prontificou aí junto mas como a gente sabe que isso nunca vai acontecer então fica aí você chupando o dedo acreditando em tudo enfim é o que que a gente vai dizer para uma pessoa dessa aí ela colocou que as três horas da manhã a espiritualidade é 24 horas por dia sete dias por semana não é as três da manhã porque se fosse as três da manhã aqui lá no Japão as três da tarde então os fantasmas andariam pelas ruas a gente durante durante o horário de rush vamos pro próximo a esse aqui já não é mais do caso sobrenatural esse aqui agora é do Rafael Ferpa a pessoa colocou quem me garante que que ser você também não é uma farsa entendi foi nada vamos para o próximo agora é do memória sobrenatural quem garante que os vídeos do Ulisse que você posta também não estão editados para derrubar o cara eu respondi aceita que é mais fácil eu assisto no canal dele é cada uma porque a pessoa acha que o que que eu tô pegando o vídeo do cara aí e fraudando se eu tiver fraudando é muito fácil só você pegar o meu canal o vídeo do meu canal e o canal dele comparar você vai ver quem que tá fraudando gente eu pé eu eu pego o vídeo no canal da pessoa para analisar eu analiso é na hora no canal eu não eu não baixo vídeo para minha máquina para fazer análise é bobagem eu vou ocupar espaço na minha máquina para que não tem não tem nexo eu vejo lá no canal e gravo é simples assim eu não tenho por que colocar a não ser que seja alguma coisa muito delicada que aí eu preciso ter certeza alguma coisa que talvez em um programa eu consiga melhorar a imagem tal aí tudo bem aí eu baixo vejo assisto o trecho melhor vejo se dá para ver se não dá é isso mas são raras às vezes na 99 porcento é direto isso é um canal não tem a as manipulações são feitas de forma gritante você consegue ver é só prestar atenção mas enfim cada louco com a sua loucura vamos para o próximo a mais um do memória sobrenatural o cara porque você critica tanto ulysses deadline com intuito ele iria num local longe perigoso de madrugada sendo que ele teria trabalho e teria o trabalho sendo que ele teria o trabalho todos de todo de fazer o que você falou teria que pagar para os caras fazerem os caras fazer o que você falou daria muito muito trabalho isso tudo eu acho que não valeria a pena for for forzar forçar né ele quis dizer uma situação igual acontece nos vídeos dele manifestações violentas e intensas é também aparição fogo barulho etc para que ele ia falsificar os e quando a pessoa é muito inocente Nossa Senhora é com que intuito ele vai ganhar muito dinheiro com isso os caras que você disse que ajuda ele vão puxar as linhas de nylon te iria que receberem dinheiro por isso exige tempo e força física trabalho braçal isso iria valer a pena isso iria valer a pena você ir a esses locais escuros no meio do mato quanto você poderia estar nossa gente é desanimador desanimador aí eu respondi ele tem mais coisa ali eu nem eu nem printei o resto que ele escreveu ali aí eu falei por que você não para de falar e olha quantos vídeos eu tenho no meu canal você chegou agora e só está reclamando por quê porque a pessoa por exemplo a pessoa é fã do do canal x se eu faço é tipo 10 vídeos desse canal x pronto é perseguição é perseguição só que a pessoa acha que eu tenho só 10 vídeos no meu canal eu tenho mais de 160 vídeos no canal no meu canal mais de 160 10 não dá 10% do que tem no meu canal então tem lógica mas enfim eu respondi para ele aqui então aí ele me respondeu primeiro que eu não cheguei agora a não ser aqui no seu canal e nem me inscrevi no seu canal e nem curti nada do que você disse você fala demais mas se é a voz da razão então envia o vídeo mostrando que o Ulisses é falso caramba mas meu esse pessoal aí tem que dar a mão pegar na mãozinha e falar vamos vem vou te mostrar como é que ele fez vou te mostrar os nylon o cara não quer enxergar vou fazer o que? vamos pro próximo ah dark ghost o dark ghost é esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz do dark ghost eu deixei muito claro o que ele escreve lá no começo do vídeo explicando que é ficção e tudo mais fiz, expliquei, mostrei, mostrei o vídeo, mostrei alguns erros e a pessoa vem e coloca aqui você é muito fraco alto que loucou vá arrumar serviço gente que loucura as pessoas elas gostam tanto são tão fanáticas pelo pelo canal pelo proprietário do canal que elas ficam cegas cegas tipo assim eu não critiquei o canal dele não falei mal do canal dele mostrei que ele avisa que o canal dele é de entretenimento é um canal que faz ficção mas a pessoa vai lá e coloca fica brava vai arrumar um serviço a pessoa nem me conhece não sabe nada da minha vida aí a outra colocou aqui você é muito fraco mas isso aqui não é campeonato de força moça isso aqui não é campeonato de força aí eu falei se eu sou fraco eu sou fraco ou você quer achar culpado porque não leu o que ele avisa que o vídeo não é real e aí aí ela veio com um puta de um texto disse que eu deveria saber mais sobre ele ele faz alguns vídeos sobre tripasta ele já deixou bem claro que alguns vídeos são curtas totalmente ensaiados e baseados em lenda mas isso é somente 10% do canal meu Deus do céu é uma pena é uma pena nem todos os vídeos dele possuem legenda mas meus amigos casal russo traduziu muito muita coisa para mim e você se baseou somente em detalhes que não querem dizer nada eu tô louco pergunto eu pergunto quando eu falo isso eu sou louco eu sou louco não eu sou louco eu tô louco não eu não tô louco eu não tô louco que dó cortes nas gravações é normal para quem está só putz olha essa daí merece muitos aplausos meu Deus eu conheço todos os vídeos dele você não conhece você não conhece todos os vídeos dele porque se você conhecesse você ia ver que tudo é montado conheço todos os vídeos dele que foram montados e baseados em creepypastas e ele sempre avisou quais são você generalizou moça primeiro que você me chamou de fraco você não me conhece não sabe nada de mim então primeira coisa aprenda a escrever as coisas para as pessoas você poderia muito bem ter colocado aqui não eu já vi eu estudei sobre ele e não é todos os vídeos todos os vídeos que eu vi dele até hoje todos que eu vi tem vários alguns eu não vi estão lá com o aviso se você falou que é 10% você me desculpa mas você não sabe nada de matemática você está por fora da matemática eu acho que você ao invés de você ficar se preocupando em me mandar mensagem eu acho que você devia começar a prestar mais atenção nos vídeos para ver os detalhes das montagens é aquela frase o golpe está aí quem quer vamos para o próximo vídeo próximo vídeo não próximo comentário mais um comentário do Dark Ghost escreveu assim sou inscrita neste canal eu acredito que tudo é verdadeiro e é porque é mesmo tudo bem você acredita paciência mas não é mas não é verdadeiro mas enfim essa daqui pelo menos aí eu só coloquei ele avisa que não é Jesus mas está bom se a pessoa gosta eu não vejo problema a pessoa gostar é normal quem não gosta da série da Marvel dos filmes da Marvel eu não gosto mas tem gente que gosta e tudo bem tem nada demais mas não quer dizer que não tenha erros de cena nos filmes da Marvel tem vários e olha que custa caro os filmes da Marvel e mesmo assim passa imagina esses canais que fazem de forma amadora porque não tem uma super produção nossa um monte de erro um monte de coisa errada fora do lugar é alguém que aparece que não é para aparecer é um corte de cena é movimentar um objeto e voltar a cena e o objeto não estava ali nossa é muita muita coisa vamos para o próximo mais um do Dark Ghost esse vídeo é um saco russo bom, primeiro veio aqui uma pessoa escreveu não não mentira nossa ô gente a hora que vocês forem digitar às vezes eu vou escrever eu erro também é normal mas quando vocês forem escrever não escreve tudo e já manda escreve e lê o que vocês escreveram porque vocês escrevem tudo errado aí eu tenho que ficar adivinhando o que vocês estão escrevendo não é mentira é real o demônio é real eu mesmo já presenciei coisas ferro terríveis sobrenatural nossa senhora minha vida fui até possuído tá bom a gente acredita mas enfim é e aí teve um outro comentário aqui eu acho que cada um tem seu conteúdo e por que você está falando dele você já foi gravar com ele então fica no seu canal que é melhor né nossa que argumento acabou comigo acabou vou encerrar o canal porque esse foi um comentário que lacrou geral pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu não tirei o conteúdo dele o conteúdo é dele mudou nada só estou alertando as pessoas que não sabem falar ler russo eu também não sei mas existe o tradutor né então quando a pessoa quer saber ela vai atrás para descobrir sabe qual é o problema bom resumindo tudo é que as pessoas elas acham que quando eu o Eric o Dr. X agora tem o Duque também mostra a montagem mostra que o canal não é um canal real as pessoas querem brigar com a gente porque a gente estraga o sonho delas de alegria de felicidade gente a gente não tem nada a ver com isso é só as pessoas realmente colocarem o Timor Osov e o Dark Ghost eles colocam no início do vídeo deles que aquele vídeo é um vídeo de ficção e beleza maravilha tem alguns canais brasileiros também já avisam mas são poucos e não avisam igual eles colocando no começo do vídeo teoricamente tinha que pôr no começo do vídeo alguns só põem lá meio escondidinho lá mas tá lá só ler só procurar saber mas é isso aí espero que vocês tenham gostado dos comentários depois com o tempo eu vou dar mais uma vasculhada que tem um monte eu só peguei esses daqui só de bate pronto pra poder fazer e compartilhar com vocês afinal de contas não são todos que leiam os comentários que as pessoas deixam mas pra vocês verem em que mundo nós estamos tá bom é isso aí beleza galera se você gostou do vídeo se inscreva no canal não esquece de ativar o sininho e deixar o like o like é importante também beleza valeu galera até a próxima fui